É o GM no beat, emplacando mais um E na favela mais um dia amanheceu Eu ouço grito de criança ali brincando Aquele som trilha sonora de esperança Ali nós nossa, ali nós morre, mas morre lutando A luta é pra recuperar a bandeira do Brasil Que foi machada, picotada, jogada, salvete Opa, tramada, hidrolatrada, quando rola o vento Que vem da terra mesmo até que gera alimento E o paraíso que um dia eu desejei pra nós Pide a Deus que olhasse um pouco pra nós Que a liberdade cantasse que nem a minha voz A voz da favela Paraísopolis, extremo sul de SP, grão de metrópole O paraíso da lá de nós, gente Paraísopolis, que a paz na favela seja eterna A alegria e prospere, que a chuva de bênção A cara do céu, que Deus olhe pra ela Paraísopolis, extremo sul de SP, grão de metrópole O paraíso da lá de nós veio Paraísopolis De na favela mais um dia amanheceu Eu ouço grito de criança ali brincando Aquele som trilha sonora de esperança Ali nós nossa, ali nós morre, mas morre lutando A luta é pra recuperar a bandeira do Brasil Que foi machada, picotada, jogada, salvete Opa, tramada, hidrolatrada, quando rola o vento Que vem da terra mesmo até que gera alimento O paraíso que um dia eu desejei pra nós Pede a Deus que olhasse um pouco pra nós Que a liberdade cantasse que nem a minha voz A voz da favela Paraísopolis, extremo sul de SP, grão de metrópole O paraíso da lá de nós veio Paraísopolis Que a paz na favela seja eterna, alegria e prospere Que a chuva de bênção a cara do céu Que Deus olhe por ela Paraísopolis, extremo sul de SP, grão de metrópole O paraíso da lá de nós veio É o GM, um beat, replacando mais um Diretamente, restante, loco de faca O paraíso da lá de nós Transcrição e Legendas Pedro Negri